Eu gosto muito de batata, dá pra fazer de diversas formas, essa dica dá pra fazer salteada ou mesmo a batata em conserva, já que a gente trouxe a batata em bolinha. A minha avó fazia, quando eu olhei ela ali, eu lembrei de duas coisas que ela fazia. Uma era os ovos cozidos, depois eu sei que você vai dar a dica do ovo, a gente fala dele, mas ela fazia pra gente viajar e punha num saco já descascado. E a outra era batata, que ela fazia e colocava, você vai me ajudar a lembrar, numa solução que era tipo com vinagre, com água. Tem gente que coloca vinagre, água, cebola e tempero e tem gente que mistura também com azeite ou óleo. O dela ela fazia com vinagre, tinha salsa, era temperada com sal, pimenta também e era muito gostosa. Ela culpava com o vidro, mas ela salteava antes, deixava esfriar e depois ela preparava. Fantástico. Essa daqui como que se fez? Então, o que eu gosto de dar a dica, eu já falei algumas vezes, mas eu queria trazer de novo, do vinagre na água. Porque ele não muda o sabor na água quando você for cozinhar a batata. Cozinhar a batata. Interessante, também é igual quando a gente fala da salsicha ou da linguiça, a batata entra na água fria pra cozinhar por igual, nunca na água fervendo. Pra ela não estourar, né? Exato. E pra cozinhar também o centro dela, porque dá a impressão que às vezes o centro fica meio cru quando eu coloco ela na água fervendo. Porque ela cozinha mais rápido fora e vai demorar pra dentro. Ô Rê, você gosta de fazer ela com casca também? Com casca, eu acho muito saborosa a casca. Daí tem que lavar bem, o vinagre vai fazer com que ela fique cozida mais inteira e na hora que eu vou saltear ela na panela, eu não perco uma, sei lá, um décimo da batata na frigideira, porque ela começa a se soltar. Então mesmo pra fazer batata em canoa, bolinha, quadradinho, em todos os formatos que você vai passar pra panela depois que cozinhou a batata, coloca vinagre. Desse jeito dá pra fazer na frigideira, mas dá pra fazer assado, pra quem tá de férias e quer fazer no forno, ir pra praia, voltar e tal. E esse acompanhamento de batata combina praticamente com tudo, a gente pensar como proteína, né? Todas. Combina com peixe, combina com frango, combina com carne vermelha, né? Exatamente. É bem, bem gostoso.